Jazeal, graça e paz, Cidinha, Deus abençoe, Fábio Júnior, Daniel, Misael, Marcos Renan, graça e paz, missionário Charleston Soares, amigo, Deus abençoe, bem-vindo, tudo bem contigo? Juan Novaes, André Shecker, Antônia Santana, AD Cardeal da Silva, fala o nome do seu estado, o nome do seu país, por favor, Jessé Rodrigues, Maria Helena, Professor Leonardo, Deus abençoe, Lajeado Rio Grande do Sul, Rayurque, Oziel, Jéssica Jurema, Tiago Pereira, Guarulhos, Maravilha, Pastor Luiz Guedes, Tiago de Jesus, Jovino Leonardo, de Guarulhos, Rio de Janeiro, Baitaba, São Paulo, vamos lá, Fortaleza, Natal, Pastor Simar, dá um abraço no Pastor Simar, por favor, nunca mais nos vimos, Londrina, Paraná, Jacuípe, Canoas no Rio Grande, Jequié, Bahia, Pernambuco, Marabá no Pará, Parnamirim, maravilha, Bom Jesus do Tocantins, que benção, tem gente aí de Maceió, de Alagoas, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Feira de Santana, Estados Unidos da América, Casa Nova Bahia, Paraíba, Olá, muito bem, vamos aguardar outras pessoas chegarem para a nossa live de número 646, nosso momento de oração, vamos juntos, Fabiana Matos, bem-vinda, Santa Cruz de Cabralha, lhe emprestar minha Bíblia, muito bem, Itabuna, Salmo 66, é o Salmo da nossa leitura de hoje, Ceará, Ilhéus, Brasília, Vitória, do Espírito Santo, Minha biblioteca está começando a ganhar forma de novo, tá, gente? Por pouco, eu não sofri um prejuízo irreparável, Irmã Geralda, Irmã Sully, Luiz Eduardo Magalhães, muito bem, vamos aguardar que mais algumas pessoas cheguem para a nossa live de oração, quando mais algumas chegarem, nós leremos o Salmo 66, e, em seguida, vamos para o nosso momento de oração e comunhão, hoje é terça-feira, é o dia que normalmente nós oramos pela igreja e pelas lideranças, eu cheguei do culto há poucos instantes, Feira de Santana está chovendo muito, desde domingo, desde domingo, consequentemente, muita gente não conseguiu ir ao culto, mas os que foram receberam a palavra, vamos lá, vamos lá, dispara os aviõezinhos aí, dispara os corações, gente, o nosso curso sobre a Mistérios da Bíblia, Bibliologia, será no dia 29 e 30 de abril, sexta e sábado, sexta-noite, sábado à tarde, e sábado à noite, vai ser muito interessante, ainda hoje à tarde eu tomei um bom tempo, organizando o material, o conteúdo, para poder passar para vocês de forma bem compreensível, se você não se inscreveu, se inscreva, já o curso de batalha espiritual está aí disponível, na plataforma, você pode se inscrever, qualquer horário que desejar, e acompanhar, tá bem? Homem de Jesus, vamos lá, eu vou esperar passar aí dos 300, para a gente fazer a leitura do Salmo, passou, vamos lá, Salmo 66, louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória em seu louvor, dizei a Deus, quão tremendas são as tuas obras, pela grandeza do teu poder, te lisonjeiam os teus inimigos, toda a terra te adorará, e te cantará louvores, eles cantarão o teu nome, vinde, e vende as obras de Deus, ele é tremendo, ele é tremendo nos seus feitos, para com os filhos dos homens, converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele, ele governa eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes, bendizei povos ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que nos conservem vida, e não consente que nos resvalem os nossos pés, pois tu, ó Deus, nos tem provado, tens nos refinado como se refina a prata, fizeste-nos entrar no laço, pesada carga, perdão, pesada carga puseste sobre nós, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar de abundância, entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-tei os meus votos, votos que os meus lábios pronunciaram, e a minha boca prometeu, quando eu estava na angústia, oferecer-tei holocausto de animais nédeos, com incenso de carneiros, prepararei novilhos com cabritos, vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito por mim, a ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua, se eu tivesse guardado a iniquidade no meu coração, o Senhor não teria me ouvido, mas na verdade Deus me ouviu, ele atendeu a voz da minha oração, bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim, a sua benignidade, amém. Muito bem, Deus abençoe a todos, vamos orar gente, vamos orar, que a mão do Senhor nos ampare, que a sua misericórdia nos sustenha, fique atento, que amanhã, alguma hora do dia, eu vou entrar para fazer a live de oração, tá, vai ter a noite, mas eu vou entrar em alguma hora do dia também, para fazer nossa live de oração, tá certo, em nome de Jesus, Pai, de eterna glória, Deus dos novos começos e das novas oportunidades, a ti virá toda a terra, eis-nos aqui em tua presença, Senhor, outra vez, tu és Senhor e és soberano, tu és eterno e não negas bem algum, a aqueles que em ti esperam, estamos diante da tua sublime face, Senhor, agradecidos pelo teu favor, pela tua mão estendida sobre nós, e o privilégio que temos de outra vez, estarmos aqui, para juntos, buscando a tua face, neste encontro de número 646, consagrarmos a ti, Senhor, a nossa vida, e o nosso coração, nesta noite, confessamos a ti, Senhor, o perdão para as nossas fraquezas, nos rendemos a ti e a tua graça, e suplicamos, Senhor, ser conosco, sobre nós, e nos ajuda, cada família que está orando comigo agora, Pai, entre eles eu quero mencionar a família do meu amigo, Maurício Paz, que está aí com a gente, cada família buscando a tua face agora comigo, seja a família reunida, seja a família apenas representada, que o Senhor alcance cada vida, cada coração com socorro, com amparo, com a tua mão estendida, o milagre que está sendo pedido, o milagre que está sendo pedido, Senhor, contempla e responde desde os céus, envia socorro para os teus filhos e para as tuas filhas, envia resposta e resposta de milagre, Senhor, eu te suplico, eu te suplico, esta pessoa que está precisando de direcionamento, porque precisa tomar decisões, responde, lhe dá firmeza, clareza, segurança, esta pessoa que está enferma, nós pedimos agora que ele seja curado, que ela seja curada, em nome de Jesus, pessoas que estão internadas, hospitalizadas, alguns entubados, nós ministramos agora, Senhor, a libertação e a cura, na autoridade do teu nome, Jesus, por teu favor e por tua misericórdia, nós oramos assim, te pedimos, Pai Santo, por aquela empresa, do teu filho, da tua filha, que entrou em crise financeira, e não está conseguindo sair da dificuldade, por tua misericórdia, ó Deus dos céus, abre um caminho, abre uma porta, dá uma luz para o teu filho e para a tua filha, gera a oportunidade que o teu servo e a tua serva te clama, Pai, eu te clamo agora pelos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, técnicos de enfermagem, profissionais dos laboratórios, nas UPAs, nas clínicas, nos hospitais, Senhor, em nome de Jesus, socorre, protege, ampara, este povo, nós te clamamos pela polícia, polícia federal, polícia militar, polícia rodoviária, polícia civil, os seus integrantes, Senhor, que eles tenham um encontro poderoso com a tua presença e com a tua glória, nós te clamamos pelo Brasil, Senhor, que esta nação seja liberta, que a intervenção do céu não deixe o Brasil caminhar pelas vias que a Bolívia está caminhando, do que a Venezuela está caminhando, Cuba e outras nações da nossa região e que estas nações sejam visitadas pelo Senhor e que o teu povo seja protegido pelo Senhor nestas nações. Eu rogo o meu mestre amado e bendito pela tua igreja no Brasil, que a tua igreja seja avivada, que a tua igreja seja despertada, que a tua igreja seja incendiada, que um poder de avivamento venha sobre o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. eu imploro por tua benignidade, que a tua igreja no Brasil seja provocada pelo Espírito Santo para a oração, para a busca da tua palavra, que a liderança da tua igreja nesta nação, Senhor, seja poderosamente impactada pela tua presença. Nós declaramos assim, porque nós cremos assim, e pedimos, Pai Santo, fica conosco, fica conosco, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, nós agradecemos, hoje e sempre. Amém, amém, e amém. Aleluia. Muito bem, gente. voltamos com a nossa live de oração amanhã, durante o dia, em algum momento eu vou entrar e vou fazer a live de oração, em algum momento você vai receber o aviso aí, tá bem? Estaremos juntos. À noite, a nossa leve amanhã, também, querendo Deus, estaremos juntos, tá bom? e que a boa mão do Senhor nos cubra com a sua benignidade e com o seu amor. Fiquem com Deus, bom descanso, uma noite de paz. A live vai ficar salva aqui no Instagram, até amanhã pela manhã, e amanhã ela vai para o nosso canal no YouTube, você pode marcar alguém, divulgar para alguém, deixar seu comentário, em nome de Jesus. Se inscreva agora no nosso curso sobre os mistérios da Bíblia e batalha espiritual, tá bom? Forte abraço! Tchau!